Sabe o que temos que fazer? Ensinar a Emma a andar de bicicleta sem rodinhas. Quem ainda precisa usar rodinhas? Deles. A Emma e o Alex precisam de rodinhas. Emma, escuta. Se eu te ensinar, só eu e você, só nós dois. Eu topo. Eu consigo. Eu não tenho dúvida que o Alex vai aprender rapidinho e sair andando. A Emma, em compensação... Você pode me ensinar, porque o papai fica muito estressado. Posso. Essas cicatrizes são quase todas de bicicletas. Mas eu sei andar de bike. E provavelmente vai cair de cabeça de novo. Não. É por isso que se usa capacete. A gente cresceu com bicicletas, assim como os nossos pais. Então adoramos isso. Desde que nos mudamos, não temos muito espaço e moramos perto de uma estrada. A maioria das bicicletas foram vendidas ou quebraram e... É, eu quebrei todas as minhas bicicletas. Porque eu detono. A Elizabeth já está sob rodas. Pessoal, a gente só veio dar uma olhada. Não esquece. Como é que vocês estão? Bem. Beleza. Tudo bem? Nós estamos procurando bicicletas. Só vamos olhar, só. Aí sim. Vocês vieram no lugar, certo? Oh, gostei dessa. Olha. Tá, eu tô preso. Eu acho que eu achei a bicicleta perfeita, logo de cara. Ela era lilás e também tinha rodinhas. Ela tem uma campainha. Eu gostei dessa. A bicicleta que eu escolhi era do mostruário. Eu só não gostei dela porque não tinha pedal. A gente coloca os pedais e deixa as rodinhas aqui. Tá bom. Eu fiquei meio nervoso porque eu nunca tinha andado de bicicleta sem rodinhas. Emma, as rodinhas vão ficar aqui. O quê? A gente não vai levar as rodinhas. Se a gente não levar... Não vão poder usar. Não vão poder usar. Se eu quiser levar essas bikes, eu posso experimentar no estacionamento? Não bate na guia. Ai, é muito vindo. Corre! Como fazia 25 anos que eu não andava de bicicleta, eu tava meio enferrujada. Gostei da ideia. Vou fazer uma plaquinha pra colocar na sua bicicleta escrito meio enferrujada. Alex, deixa o Johnny experimentar a sua. Pera que eu vou poder dar uma voltinha nela. Ah, eu posso pegar a minha bicicleta pra eu experimentar junto com o Alex? O Alex queria experimentar a bicicleta dele. Eu não ia perder a oportunidade de ajudar, já que ele tava afim. Tá certo. Só eu e você. Ninguém mais vai ficar gritando nem dando palpite. Pai, 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 pai. Você tem que virar. Tem que virar. Segura o freio. Olha pra frente. Não olha pra... Olha pra... Olha pra frente. Viu? Eu falei que você não ia cair. Não fica tenso. Não faz... Tá bom? Você consegue. É só você. Por que você tá falando isso? Olha pra mim. Por que tá falando isso? Eu fiquei meio frustrada porque eu não conseguia manter o equilíbrio. Eu tava tentando não me inclinar na direção do papai, mas tava difícil não fazer isso. Depois que você entender, você vai ver como é fácil. Alex, o meu conselho é não para de pedalar. E mantenha sua cabeça alinhada com a rota. Fica bem reto. Você tá virando o corpo. Quer fazer uma pausa? Eu não consigo evitar. Tá bom, vamos fazer uma pausa. Pode descer. A Emma tá pronta. Eu tava animada pra andar sem rodinhas. Eu vou soltar, mas não vou te deixar cair, tá bom? Mas você não pode parar de pedalar. Isso, lá vai ela, lá vai ela. Olha só. Ai, foi quase. Segurei. Tá, Alex, tenta mais uma vez. Não. Não quer que o Jonah ande com você? Ah, tenta lá. Eu não quero hoje. Mas por quê? Você não foi mal, Alex. Você só não conseguiu aprender naquela hora, mas vai aprender. Não vou, não. Deixa ele. Mas pensando desse jeito, você não vai conseguir mesmo. Você tem que pensar, eu consigo. O importante é continuar tentando. Continuar subindo na bicicleta. É assim. Aí, quando você pega o jeito, você vai embora. Tá bom. Dá o meu capacete. Tá. Você é o maior de todos? Acho que é. Depois do Trent fazer todas as modificações nas nossas bikes, tava na hora da gente experimentar e dar uma voltinha pra ver como ficaram. Não vai, o Jonah. Ainda tínhamos que ensinar o Alex e a Emma a andarem de bicicleta sem rodinhas. Olha, você tá se inclinando pro lado. Olha, eu vou ficar bem aqui e você pedala até mim. Vem. Vai, filho, com força. Pedala. Vai. Fica alinhado com a bicicleta. Pedala, 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 pedala. Vai. Vira. Se você não pedalar, você vai cair, filha. Você quase abraçou a árvore. Você não pedalou. Ela tá rindo. O Jonah me empurrou. Eu não te empurrei. Ele não te empurrou. Eu só te soltei. Ele tava correndo do seu lado e depois soltou você. Emma, vamos dar um tempo. Vem cá. Tá tudo bem. Ei, vem cá. Olha pra mim. Emma. Ei. Tá tudo bem. Tá tudo bem. A Emma tem uma tendência. Quando não consegue nos primeiros cinco ou dez minutos, ela começa a chorar. Mas a vontade de aprender ainda tá lá. Então, nós temos que insistir. Talvez ela não faça naquele dia, mas no final, ela vai acabar aprendendo. Pronto. Vai. Não solta, não solta, não solta. É pra soltar? Não. Por que você tá assim? Achou que eu ia soltar? Ai. Acho que eu preciso de mais aulas. Quer tentar mais uma vez? Vocês não querem parar por hoje? Tá bom. O que foi? Qual o problema? Paro de me inclinar. Tudo bem. Não tem problema. Você só tem que continuar praticando. Se eu e a Amber não forçarmos as crianças, às vezes, elas nunca vão conseguir e vão desistir. Às vezes, a gente tem que insistir até elas ficarem bravas com a gente ou desanimadas. Mas a gente insiste outro dia. Só não deixamos eles desistirem. Que tal yoga, Alex? Quer voltar a fazer yoga? Ah, prefiro fazer yoga do que isso. Eu já vou passar lá. Próximo. Eu vou passar lá. E aí